E aí galerinha, olha aí eu aqui travês O motivo do vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês com detalhes O que aconteceu com o drone, gente O que ocasionou a quebra dele Então, vou pegar aqui e já vou mostrar pra vocês Aqui, eu não mostrei aquele dia direitinho com exclusividade Porque a gente precisava vir embora E era um domingo de eleição e a gente nem tinha votado ainda, gente Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui O que aconteceu com o nosso Mini 2 Vou mostrar pra vocês o que que rolou Eu até já conversei com um rapaz No caso, vou ter que mandar ele pra Goiânia, gente Porque aqui não tem a autorizada, né Pra poder estar mexendo com essa mecânica Pra poder consertar o drone Então, tive que conversar com um rapaz em Goiânia E vou ter que mandar pra lá Primeiro, vou mostrar pra vocês o que foi o quebrado Porque aquele dia não deu pra mostrar Mas, tá aqui o bichinho intacto Como era pra estar, né Só que, infelizmente, não é o que a gente encontra aqui Nossa, tô até abrindo errado aqui Vou mostrar pra vocês Porque quebrou, não foi quebrado Foi um trincado, gente A gente dá pra ver que é um quebrado Quando você pega o motorzinho E dá uma forçada Então, aqui pra vocês verem, ó Gente, aqui pra vocês verem Foi isso aqui que aconteceu, ó Aqui Quando eu puxo, ó Dá pra ver que tá mexendo o motor, né E aqui foi o trincado Trincado quase quebrado, né Olha aqui Se eu puxar Não, assim não vai focar Mas, olha Aqui, tá dando pra ver claramente Olha o quanto ele mexe Olha aqui Então O que que aconteceu naquele dia, gente Vou até Vou pôr um pedacinho do Um pedacinho do vídeo Aqui pra vocês verem O que que aconteceu Porque eu usei o modo esporte Ele saiu perfeito Saiu perfeitinho Só que Deixa eu colocar um pedacinho do vídeo Pra vocês verem Nesse momento Eu comecei aqui Sobrevoando a cidade Tranquilamente, né Vamos arrumar o morro lá Que tava um pouco longe Então eu pensei Vou precisar colocar no modo esporte Assim, com medo da bateria não alcançar E aí já nesse momento aqui, ó Aí, ó Nesse momento eu coloquei o modo esporte Até baixou um pouco a câmera Porque ele fica bastante inclinado Aí Mais um tempinho Quer ver Nessa parte, ó Nesse momento aí Ele quebrou o motor, ó Ele deu uma girada pra um lado e pro outro E aí depois eu corrigi Voltei ele de volta pro morro Igual tava seguindo antes Então, gente Foi isso que aconteceu Naquele exato momento Que eu coloquei no modo esporte O que que ele fez? Ele tava voando mais devagar, né? Tá estabilizado Assim que eu coloquei no modo esporte Galera, eu acho que ele faz Tipo isso aqui, ó Pra ir mais rápido E aí o que? O motorzinho Ele força pra frente aqui, ó Então, creio que deve ter dado Uma vibração Ou já tava já trincado Alguma coisa Mas eu não reparei Por nada E nessa hora Que ele forçou Ele acabou quebrando E vocês viram Que eu fui lá Fiz o vídeo normal Do morro Só que voltou aí Com Com o trincado Não podia, né, gente? Mas aí O que que acontece? Já conversei com o rapaz Em Goiânia Vou mandar ele pra Goiânia Pra arrumar E o valor, gente Não é muito agradável, não Ficou 600 reais Por isso, gente Que Eu faço Além dos vídeos De Assim Pro YouTube Eu também faço alguns vídeos Assim Serviço Por fora Por isso Que quando a gente Cobra o valor Talvez assim A pessoa ache Nossa, muito alto É por isso, gente Por isso que a gente Cobra um valor a mais Porque um simples Trincadinho Dessa aqui, gente Vai ficar 600 reais Se for olhar Com o valor dele Que Eu falo real Eu paguei 3,900 nele 3,900 Se for reparar Assim Se for levar em conta O valor do conserto Com o valor dele Galera Não tem Assim Não Não tem como Se for olhar É uma parte grande dele É uma parte grande É um bracinho inteiro Então Por isso Por isso Que quando a gente Cobra um pouquinho A mais Não é um pouquinho A mais É o valor justo Pelo serviço Por isso Que acaba sendo Um pouco alto Porque um simples Reparo desse aqui Vai ficar Esse valor Então Eu procurei Ver se eu encontrava Só a carcaça Do braço Para não precisar Trocar o motor Junto Porque Se vocês olhar Talvez Daria para trocar Só o motorzinho Só que Eu não encontrei Só a carcaça E vou até Mostrar para vocês Aqui O valor Que eu encontrei O braço Com o motor Já Aí gente Eu pesquisei Bastante E olha só Encontrei Olha lá O bracinho Mais vendido R$ 378 R$ 378 R$ 370 Mais embaixo E tem até Esse outro Aqui Esse aqui Já é dianteiro Tem esse outro Aqui também De R$ 453 O que acontece Eu podia bancar Uma de curioso Aqui Eu podia Eu podia simplesmente Estar abrindo Ele inteiro Aqui Eu já vi Como que faz Para trocar Não desmerece No serviço Do pessoal Aí Porque É bastante Assim Complicadinho Por isso Eu não vou Desmanchar Ele Eu poderia Comprar Essa peça Ali Do mercado Livre Onde eu olhei Ali Vai sair Bem mais Em conta E tentar Fazer o reparo Mas E se Eu não der Conta E se Eu estragar Mais componentes Do drone Então Gente É Tá mais do que justo Né O valor Que o pessoal Cobra Para poder Reparar Isso aí Então Vocês já Tá sabendo Que Não foi Barberagem Minha Gente Não foi Assim Algo que eu Fiz Que eu Errei Simplesmente O drone Saiu De boa Da minha mão Saiu Eu sempre Até quando Eu vou Decolar Ele Eu sempre Seguro Ele assim Então Quando ele Decola Decola Da minha mão Quando vai Descer Também Já Pousa Na minha Mão Sempre Até quando Ele voltar Do concerto Eu vou Mostrar Para vocês Como é Que eu faço Toda vez Que eu Vou Voar Ele aí As precações Que a gente Tem que tomar Se vocês Quiserem Eu deixo Algumas dicas Sobre Drone Alguma coisa Que vocês Têm dúvida Eu faço Um vídeo A respeito Disso Então Assim Não foi Nenhum Assim Não foi Por culpa Minha Foi Uma coisa Que Era para Acontecer Mesmo Eu não Mandei ele Ainda Por conta Da paralisação Gente Porque Até o rapaz Ia levar Para mim Só que A paralisação Aí Tá Tudo Fechado Rodovias Todas Fechadas E não Teve Como mandar Ainda Mas Espero Em breve Estar mandando Ele aqui Para voltar Porque eu Tenho uns Vídeos Massa Para vocês Tem vídeo Massa Para mim Fazer Vou Mostrar Muito Lugar Para vocês E Por isso A gente Não conseguiu Mandar Ainda Então Já Agradeço Demais Quem gosta Do nosso Conteúdo Quem está Sempre Sempre nos Seguindo Vocês ajudam Demais A gente E Estamos Sempre tentando Fazer os Vídeos De drone Para vocês Eu creio Que Vão ser Mais Eu estou Pretendendo Sei lá Sair Mais Assim Não sei Mostrar Mais lugares Para vocês Porque Sempre que eu Mostro Uma cidade A galera Que mora Lá Fica feliz Igual Esse Do Morragudo Vieram Alguns Moradores De lá Falar Que ficou Muito Boas Imagens Então O pessoal Gostou Estou Quero Sempre Estar Fazendo Mais E mais Vídeos Em mais Cidade Que eu Acho Muito Massa Então Continua Seguindo A gente Continua Se inscrevendo Você Que não É inscrito E outra Coisa Eu estava Até Olhando Ali Gente Eu estou Vendo que tem Bastante Pessoas Não Inscritas Que está Assistindo O vídeo Inteirinho Galera E pessoas Inscritas Que não Está Que não Está Assim Assistindo Do começo Ao fim Galera Ajuda a gente Estão 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 Querendo Monetizar Assim Que a gente Ter A monetização No nosso Canal Creio Que vai Ajudar Bastante Bastante Em questão De poder Sair Mais Mostrar Mais Lugares Para Vocês E tal Então Como se diz Esse não é Tanto o intuito Do vídeo Também Né Gente Mas Eu peço Para vocês Ajudar A gente E esse Vídeo Foi mais Para mostrar Mesmo Para vocês O que Aconteceu Como Foi Que Aconteceu E Espero Vocês Terem Gostado E Assim Que Voltar Vou Mostrar Também Como Eu faço Toda vez Para poder Decolar Ele Tudo Certinho Como É Feita As Medidas De Precaução Para não Acontecer Qualquer Canseira Então É isso Espero Que vocês Tenham Gostado E Aguarda A gente Para o próximo Vídeo Galerinha Estou Indo Nessa Valeu Falou Tchau